A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas falando sério, tem certeza que você tá bem? Ai, eu tô bem! Tchau, mais tarde a gente se... E vê se vai bem gostosa, hein? Eu tô te achando muito na seca, amiga Daqui a pouco eu queria ter a de aranha nessa boca Ai, me erra! Chatinha beça! Acontece que não tava tudo bem Eu tentava agir como se nada tivesse acontecendo, mas... Era completamente impossível Não tem como a gente esconder o que tá sentindo, entende? Ainda mais quando nem nós mesmos sabemos ao certo que sentimento é esse Mãe! Pai! Cheguei! Mãe! Pai! Gente, cês tão em casa? Ué, entendi nada Eu já disse que eu tô cansada disso Eu não aguento mais Você acha que eu sou idiota e não... Cala a boca! Você não sabe de nada! Eu também tô de saco cheio dessa palhaçada! Eu tô doido pra me livrar desse inferno Eu já disse! Daqui de casa você só sai morto! Você ficou maluca? E aí, mana? Como foi? Conta tudo! O acampamento era enorme Tinha tanta coisa pra fazer Que nem sobrava tempo de ficar entediada Ai, que bom! Fico feliz em saber que se divertiu Mas... Preciso confessar que ficou um coração apertado De saudade da minha irmãzinha Ai, eu também As nossas conversas da madrugada Foi o que eu mais senti falta Então, já que a senhorita não sentiu falta da minha comida Acho que o almoço vai ser só pra mim Pode ir parando Ninguém cozinha como você Sem contar que a comida de lá era horrível Pelo visto, nada mudou Bora, Patrícia! É pra hoje! Espera, Fernanda! Meu delineado tá tipo muito dorso Se liga só Acho que dá tempo de eu iria voltar pro Japão Fernanda, você não tá ajudando Então, desce logo Senão eu vou continuar enchendo o seu saco Sem o meu delineado perfeitamente simétrico E digno de uma maquiadora profissional Eu não piso meus pés naquela festa Então você espera Beleza! Se você não descer agora Eu juro que eu vou aí dentro E te puxo pelos cabelos Tá escutando? Não! Não entra aqui! Eu já vou descer, espera! Ai, talvez seja melhor dar um pulo no Japão mesmo Fernanda, para de graça Que eu nem demorei tanto assim Agora bora que a noite nos espera, amor 1, 2, 3 I don't know who else to be 4, 5, 6 Like they say I can't be fixed 1, 2, 3 Your attention's all I need 4, 5, 6 Don't let it slip I don't have any favorite Just give me any kind Even if it hurts a bit I think I will be fine 24, 7 All I do is procrastinate Procrastinate My lesson 24, 7 All I do is procrastinate Procrastinate Perfection Perfection Amiga, me beija Tipo, agora Já tá bêbada Fernanda, sério Tem um macho chato Que colou em mim Não desgruda mais Sendo que eu não quero pegar ele Que eu com isso? É só você dizer Que não vai rolar, ué Acontece que eu disse pra ele Que a gente namora Ou seja Eu preciso muito Que você me dê um beijo na boca Pra ele ver E para de encher meu saco Ai, isso é ridículo, Patrícia Esquece Eu não vou te beijar Ai, amiga Por favor É sério Eu sei que isso parece Meio nojento Mas olha Eu prometo Que eu não coloco a língua Ele devia te respeitar Independentemente De você namorar ou não Fernanda, esse discurso feminista Não vai rolar aqui agora Anda logo Me beija Patrícia Eu... Ai, deixa que eu faço isso Vem aqui É, até que pra quem não queria Me beijar Cala a boca Tudo bem? Tudo ótimo É... Eu vou no banheiro Tá E foi naquele dia Que eu me dei conta Do que realmente Estava rolando Naquela festa Eu pude perceber Mesmo que da pior E mais confusa Forma possível O que no fundo Eu sempre soube mais E insistia em ignorar Eu estava apaixonada Pela minha melhor amiga Ué, tá fazendo o que? Sério isso? Fernanda, você evaporou O final de semana inteiro Não atendia minhas ligações Não respondia meus e-mails Eu fui me certificar Se você não tinha morrido De ressaca Satisfeita? Tô viva, viu? Tá, olha só O que que tá rolando, Fernanda? Se tiver algum problema Sabe que pode conversar comigo A gente não tem segredo Uma com a outra Somos melhores amigas Patrícia, eu só quero ficar sozinha Tá bom Uma, só me responde uma coisa Sem mentir E aí eu vou embora Esse seu sumiço Tem a ver com o que rolou na festa? O nosso... Claro que não Certeza? Sim São só, é... Problemas pessoais mesmo Tá, olha Mais tarde vai passar aquele filme Que a gente queria muito ver no drive-in Tá afim de ir? Pode ser Eu falo com você mais tarde Por que tá evitando a Patrícia? Vocês nunca brigam Aconteceu alguma coisa? Na verdade estou fazendo o possível Pra que não aconteça Fernanda Você precisa ser mais clara Entendo no máximo 40% do que você fala Na maioria das vezes Deixa eu ver como te dizer isso Da forma mais direta e clara possível Eu tô apaixonada pela Patrícia Eita Que babado É mais forte do que eu pensei Tá Não vou ficar fazendo a sonça Eu meio que Já tinha percebido Ai, fala sério, Natália Não viaja, fia Tá dizendo isso só porque eu te contei Amada Só pelo jeito que você olha pra Patrícia Já entrega E ela é uma tapada Por não ter reparado nisso ainda E eu sei disfarçar, né, Natália? Ou acha que eu vou ficar Abancando a apaixonada Sendo que Somos melhores amigas Isso não tá certo Precisa arrumar um jeito de Sei lá, esquecer isso Quer um conselho? Conversa com ela Diz a verdade logo Isso pode acabar com a nossa amizade E você acha que se afastando desse jeito E sendo mais escrota com ela Vai ser diferente? Eu não vou falar pra ela Eu já disse Vou dar um jeito de esquecer tudo isso Aquele beijo não significou nada pra ela E pra mim também não E? O que eu perdi? Rolou até beijo? Não é o que você tá pensando, tá? Ela só... Me pediu pra fingir ser namorada dela Pra um garoto sair de cima dela na festa Olha, por mais que você nunca me escute Seja uma cabeça dura Pensa com carinho no que eu te falei Não adianta ficar mentindo pra você mesma E nem pra Patrícia Essa mentira sim pode acabar com a amizade de vocês Eu vou te colocar em um hospício O seu remédio vai ser uma camisa de força Me coloque em um hospício mesmo Que eu fujo de lá e acabo com você Você é louca Você não conseguiu me matar Você não consegue Você não tem força Eu não aguento mais essa palhaçada Essas suas mentiras Eu vou embora dessa casa Ter que conviver com você é pior do que viver no inferno Se quiser ir embora, vai Mas daqui você não leva nada, seu canalha Atende, Fernanda Eu preciso de você Ai, esquece Tchau Patrícia, tem uma garota esquisita aqui na porta Posso mandar ralar ou você conhece É minha amiga, mãe Espera O que tá fazendo aqui? Devo me preocupar com o fato da sua mãe nem saber quem eu sou Olha, a minha família é meio complicada Vamos conversar pra lá Aqui não rola Por isso que você nunca fala dos seus pais Ou nunca me convidou pra entrar Fernanda, o que você quer? Decidiu lembrar que tem uma amiga? Olha, eu não sei o que tá rolando com você Mas eu não vou ficar implorando pela sua atenção Quando você realmente tiver a fim de conversar comigo E ser sincera sobre o que tá rolando com você Eu vou estar aqui Mas pra mim já deu Eu fiquei te esperando igual uma tonta no drive-in e você nem pra desmarcar Ah, sério que essa é a sua frustração? Até onde eu sei, eu te fiz o convite e você disse que depois ia ver e mais tarde me avisava Eu te liguei várias vezes hoje mais cedo e você pelo visto não quis me atender Então para de achar que você sempre é injustiçada Sendo que eu tô aqui, só querendo minha amiga de volta As coisas não giram ao seu redor e nem tudo é sobre você Se você soubesse o que eu tô sentindo, talvez entendesse É muito fácil criticar e apontar o dedo na minha cara quando você está ignorando os meus sentimentos Talvez se você me contasse eu poderia tentar te entender Mas fica difícil com você fugindo de mim o tempo todo Agindo como se eu fosse uma desconhecida, chata, inconveniente e que você não quer fazer amizade Me afastar foi a única forma que eu encontrei de lidar com os meus sentimentos, Patrícia Será que você poderia pelo menos tentar entender? E que sentimentos são esses, Fernanda? Fica difícil te entender se você não faz o mínimo esforço Eu te amo, Patrícia Eu também te amo, mas... Não é desse tipo de amor que eu tô falando Fernanda, você... Eu estou apaixonada por você Então, no acampamento, na festa, tudo se encaixa? Eu já venho tentando resistir a esse sentimento há um bom tempo E pra ser sincera, eu acho que desde o momento que nos conhecemos Há dois anos atrás, eu sempre fui apaixonada por você Por isso, ciúmes Por isso era tão difícil de ver com outra pessoa que não fosse eu E desde que a gente se beijou na festa, a minha cabeça... Chega! Eu não quero mais ouvir Mas você me pediu pra... Fernanda, olha só, eu acho melhor cada uma seguir o seu caminho Eu não sinto o mesmo que você Não desse jeito Isso tá mais do que na cara de que não vai dar certo E pra gente não se machucar ainda mais, eu só peço que... Siga a sua vida Me esquece Eu vou fazer o mesmo e seguir a minha vida também Isso é sério Já fez suas malas? Iremos amanhã depois do almoço Eu vou fazer Eita! Assim você quebra a porta Natália, não enche O que aconteceu que você tá toda cheia de ódio aí? Eu fiz o que você disse Eu contei tudo pra Patrícia E como foi? Nossa amizade está oficialmente morta Mas... Valeu pelo conselho Cuidado meninas Ela pode agarrar a gente Lésbicas são muito perigosas Oh Barbie falsificada Tá falando de mim, né? Não falo com lésbicas Vamos meninas Então quer dizer que eu sou uma lésbica perigosa agora? Fernanda, que não Eu tô trabalhando Você me difumou pra todo mundo E eu não tenho nem o direito a uma explicação Eu já disse que é que não Parece que me enganei sobre você Fernanda, olha só Você pode não entender mais Eu fiz pelo seu bem Pra você sofrer menos E me apagar logo da sua vida Ah é? Fez pro meu bem? Realmente As meninas do bairro Me olhando torto E cochichando Me fez um bem danado Ai, não é isso Eu só queria que sentisse raiva de mim Assim me esqueceria mais rápido E não sofreria tanto Por um sentimento não correspondido Isso que você fez foi ridículo e não tem explicação Eu pensei que fôssemos amigas independente de qualquer coisa Mas se você se importasse realmente comigo Teria dado um jeito de... Eu vou me mudar pra outra cidade O quê? Mas... Eu vou embora junto com a minha mãe Vamos hoje depois do almoço pra ser mais exata Patrícia? Mas do nada... Como eu disse, minha família é complicada E agora os meus pais decidiram se separar e... Bom... A nossa casa vai ser alugada pra outra família Eu vou pra outra cidade com a minha mãe E provavelmente vou perder o contato com o meu pai e... Bom... Eu vou sumir Por que nunca conversou comigo? Eu poderia ter te ajudado Pra quê? Não teria nada que pudesse fazer Só... Sei lá, sentir pena Então... Nunca mais vamos nos ver? É isso? Caso o destino queira que seja diferente Mas por enquanto, é isso E eu não queria que ficasse aqui sofrendo por mim Pode parecer uma grande idiotice Mas o meu objetivo nunca foi difamar você pra ninguém Ou te machucar Por mais que parecesse Eu fiz o que fiz pra você ter raiva de mim mesmo E me superar mais rápido Isso que você diz São os meus sentimentos E você não pode simplesmente tirar suas conclusões Do que é ou não é melhor pra mim Me desculpa Eu sei que decepcionei você Mas eu não... Bora, Patrícia Senão vamos perder o ônibus Então essa vai ser a nossa despedida? Até algum dia E me desculpa por não ser o que você esperava que eu fosse E não poder te dar o meu coração Da forma que você queria Doeu Doeu muito vê-la indo embora daquele jeito A incerteza se íamos ou não nos reencontrar um dia Me rasgava por dentro Eu sentia muita raiva dela Mas ao mesmo tempo Eu não a culpava Era uma mistura de emoções Que eu não conseguia descrever Não sabia dizer se eu estava furiosa Frustrada Decepcionada Ou triste Na verdade Acho que era um pouco de tudo Nada nos pertence Muito menos as pessoas Às vezes Não teremos alguém pra sempre ao nosso lado E a vida é assim Demorei pra perceber Que não vivemos em um conto de fadas E nem sempre as coisas vão dar certo no final Não quero que ela me esqueça E também não quero esquecê-la Mas tem coisas na vida que acontecem Porque precisam acontecer Eu sei que doeu nela Porque também doeu demais em mim A Fernanda sempre terá um espaço guardado no meu coração E eu espero que um dia ela possa encontrar alguém Que possa fazê-la feliz Já que eu não consegui Que ela encontre alguém Que a faça transbordar de amor E preencha o seu coração Da forma que eu não pude preencher A vida não é um conto de fadas E nem sempre as coisas vão dar certo no final Mas o que seria exatamente dar certo? Talvez eu não fosse o certo E sim apenas um caminho que precisava ser trilhado Para chegar até lá E sim E sim E sim E sim E sim E sim Obrigado.